Olá, sou o Fábio da Crimer, Soluções Automotivas, e esse vídeo é bem diferenciado, por quê? A gente está aqui para agradecer a vocês aí pela quantidade de visualizações, perguntas, dúvidas, quanto ao aditivo. Então, nada mais justo, a gente resolveu estar gravando esse vídeo para vocês aí, em cima das perguntas que apareceram, que causou assim uma repercussão muito grande, e que bom que causou, porque o que acontece é o quê? Tem muita gente hoje em dia, repito, está pegando água da torneira, água do poço e colocando ali no carro. Gente, olha só todo o circuito que a água faz, radiador, mangueira, bloco do motor, bomba d'água, aí imagina tudo essa água aí, que vem aí com excesso de cloro quando da torneira, ou quando às vezes pega no poço, ali vem um monte de minerais ali dentro, e dentro deles ali se destaca o ferro, que é bom para a gente, mas para o carro não, né? E aí causa toda uma situação que pode ser desde corrosão por cavitação, que é por bolhas no circuito, ou até mesmo corrosão por causa dos minerais que foram colocados para dentro. Vamos às perguntas então? Aqui ó, charcutaria Almeida. Fábio, preciso de uma dica, antes de colocar o aditivo do motor, tem que limpar o sistema? Sim, esgote todo ele e reponha com um aditivo específico para o seu alto. Lembrando o quê? Temos os orgânicos e o sintético. Dica, injeção eletrônica, opa, mais moderno, orgânico, opa, carburador, óleo mineral, mais antigo, né? Então aí a gente já parte para o azulzinho. Veja no seu manual ali, o recomendado pelo seu fabricante, a proporção da diluição. Lembrando mais uma vez, gente, a água desmineralizada. Ó, tem o da Climera, embalagem com litro ou o galãozinho com o VIT. Sai mais em conta, tá? Vamos para uma outra pergunta aqui. Boa tarde, tem um Fiesta Sedan 2011. Qual o aditivo ideal e a quantidade que coloco? Quem mandou foi Reinaldo Fernandes, tá? Reinaldo, qual o aditivo que você coloca? E permanece a dica, injeção eletrônica, a gente recomenda o Visconde, tá? O Rosa. Quanto à diluição, em média um carro popular aí usa 6 litros, tá? De solução pronto uso. A média que o pessoal usa também é 60% de água e 40% do produto, tá? Mas eu sempre gosto de fixar bem. Dê uma olhadinha no manual, dê uma olhadinha no manual. Ligue para cá, converse com o vendedor, veja de que maneira a gente possa estar ajudando vocês. Tem o 0800 à disposição aí. Fique à vontade para utilizar também o nosso WhatsApp. Acesse as nossas redes sociais aí, a página. Temos o chat também ali, tá? E vamos para mais outra pergunta também. Quem manda essa pergunta aqui, ó. Antônio Matheus de Castro, posso usar o aditivo na minha Maroc 2012, pois uso o rosa original? Antônio, não tem problema nenhum você usar o rosa. O rosa da Visconde, ele serve para todos os tipos de combustível. Gás, gasolina, álcool, diesel, não tem problema nenhum. Só veja ali a diluição conforme a tua necessidade. Mais refrigeração, anticongelamento ou que você precise dele com a reduza a taxa de temperatura. Dá uma olhadinha ali, tá bom? Vamos mais outra pergunta aqui, ó. O senhor, Gandhi Oliveira, tem uma dúvida. Coloquei aditivo concentrado sem água desmineralizada até o limite. Será que pode dar problema? Gandhi, pode dar problema, tá? O que acontece? A água, ela atua como um condutor e também a gente não pode dizer que ela é um solvente natural, tá? Então, o que acontece? Vou te recomendar aqui, ó, esgote, tá? Esgota todo o teu sistema. Veja a diluição ali no manual do teu auto. Ou, voltamos àquela dica, em média, a média é 60% de água e 40% do produto, tá? Veja o ano do teu auto e aí você vai ver se seria o rosa ou o azul. Essa é a recomendação para ir para a tua pergunta, tá? Teve outra pergunta aqui agora também do Ismael Coutinho. Um abraço, Ismael. Carro acima de 100 mil quilômetros, qual aditivo devo usar? A quilometragem não vai afetar nada enquanto ao tipo de aditivo que você deve usar no teu auto. E sim, você pode identificar se mais moderno, injeção eletrônica. Olha só, o rosa, ou ele é um pouquinho mais antigo, ainda é carburado, opa, então vamos de azul, tá? A quilometragem não quer dizer nada, tá bom? Dê uma olhada ali no manual, geralmente já vem especificação ali qual que você está usando. O sintético ou o orgânico, tá? Mas fica essa dica também aí que a gente sempre gosta de passar para o pessoal aí, tá bom? Gente, essas foram as perguntas que estão na nossa página. Agradeço imensamente o pessoal aí que postou, que foi atrás, que correu. E da melhor maneira a gente tentou ajudar vocês, tá? Temos o material disponível. Faça um contato aqui com a gente. Nós temos uns 0800 à disposição. Temos os vendedores ali no setor de televendas ali, que com certeza vão estar ajudando vocês a chegar o aditivo correto até o seu alto, fazer aplicação e fazer com que todo o sistema dele fique 110%. Agradeço vocês imensamente aí pelo tempo, por essas perguntas que só ajudam. E olha, um abraço! E olha, um abraço! E olha, um abraço!